E aí, nerdinhos detudos, estamos aqui na dungeon, com a tumba do rei luterano, que faz parte do jogo Lost Ark Online, estou com a minha classe oficial, meu personagem que estou upando, o Destroyer, que é um guerreiro de martelão, que tudo que ele faz é dar lenhada, estunar, derrubar, é a classe mais lenta do jogo, é a classe que tem o menor attack speed, mas é uma classe divertida, porque quando eu bato, eu bato, basicamente é isso, quando eu bato, eu bato, e aí eu tenho Beyblade também, Beyblade que bate todo mundo em área, que já é uma skill que eu upei mais, então ela já está no nível 10, eu tenho todas as skills nível 1, e a Beyblade é nível 10, mas vocês vão ver que vale a pena, que essa Beyblade é forte para baralho, tome-lhe, tome-lhe, E aí, eu mando a Beyblade, a gente sairia empando aqui, esses mobs são meio fraquinhos, eles só enchem o saco, nós temos um tanque aqui também, ó, o Tobson, servidor é russo, Nas informações para jogar, tem tudo que você precisa aí, na descrição, ensinando a instalar, o jogo é gratuito, você só precisa de uma VPN, a VPN que eu estou usando é o Exit Lag, Exit Lag, velho, é super estável, maravilhoso BR, e Beyblade para limpar tudo, top DPS do meu grupo, só vamos, Caiu um item para mim, deixa eu me bufar aqui com uma cervejinha, bebi uma cervejinha, é jovem, estão abrindo aqui a porta, essa dungeon é bonita demais, o jogo é muito bonito, a dungeon então, nem se fala, a gente está no modo hard, Os bichos dão uns 3 ou 4 vezes mais dano no modo hard, mas como a gente tem muito guerreiro aqui, e principalmente esse cara é tanque, eu espero que ninguém seja explodido, Geralmente os guerreiros, seja um guerreiro de porrada, seja um guerreiro de tanque, a gente aguenta dano demais, mas as outras classes, não, Mago, nós temos um mago aqui, nós temos um caçador, né, não é um mago não, é um fighter, é, é uma fighter, não sei qual classe que é, acho que é em fighter, E nós temos um caçador, os dois, tomam dois taps, pode, ok, então, o primeiro check aqui é o mago branco, foi sumonado, é legal bater nas costas dele, porque dá dano extra, Essa minha skill que está no R, ela debufa em 20%, ela aumenta o dano que o adversário toma em 20%, então é bem legal, E o Destroyer é especialista em quebrar a defesa dos oponentes, vocês podem ver que o adversário agora caiu no chão, e está estonado, Vamos aumentar o dano que ele toma em 20%, e nós vamos também bater. Tomando um colega aqui, Ai, tomando um dano, ai, Puta merda, morri, puta merda, Hitkill, GGzinho, BR, Que skill que foi essa absurda, que caiu nas facas ali, vocês viram? Instant revive, vou gastar um instant revive aqui para ajudar meu time, Hitkillzinho, ou seja, Sai do fogo, não sabe sair do fogo? Toma esse hitkill ai, Olha só de novo essa merda, Pronto, O Topsen caiu também, O que é isso Topsen? Caiu, 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 É a Beyblade agora, é para acabar, é para acabar, é para acabar, é para acabar, vamos Beyblade, vamos Beyblade, vamos Beyblade, show de bola, show de bola, show de bola. Ah, ramba velho, vocês viram a área daquele negócio? Tudo que estava vermelho no chão era onde ele batia, o cara me deu Hitkill. Por isso que eu falei que em modo hard, tem umas habilidades que se eu for meio cone, O jogo é em russo né, não tem introdução para o inglês, Mariana Tróbias, Mariana Tróbias, tudo ele fala ali, Mariana Tróbias, Mariana Tróbias, Ok, vai ter alguém para pegar a lanterna, E a lanterna ela serve para nos guiar, Pelo reino dos mortos vivos, Eu estou com um pote mais fraco do que eu poderia ter né, eu estou com a, Uma poção comum, uncommon, que tem a Great Healing Potion. Então vou usar a Great aqui, ela renda bem melhor, Ela renda bem melhor, eu estava usando a anterior, porque, Essa aqui estava sendo bem mais rara de achar, Vou ter que beber outra cervejinha, Vamos aqui, vamos, Vamos lá, Vamos ver quem está com a lanterna, provavelmente guia o caminho, Então a gente tem duas opções, a porta da direita e da esquerda, Parece que o doidão está especulhando aqui a da esquerda, Vamos entrar por aqui, a tumba do rei, porta da esquerda, Ele pode usar essa lanterna para facilitar a nossa vida né, Essa lanterna, ela sai uma luz muito foda, que mata os mortos vivos, limina os mortos vivos, Só que se esse cara ficar lerdando né, a gente acaba, ficando na pior, Eu vou dar meu Beyblade só por via da Azul, porque o cara está lerdando um pouco, Ele poderia matar isso aí tudo fácil, corre 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 corre, Deixa o cara aí brincando com a lanterna aí, mas já vamos para frente, vem senhor lanterna, Tem um motivo para ele ser o lanterna né, porque ele realmente está na lanterna, Vem senhor lanterna porra, O cara realmente está na lanterna, vou para trás, beleza, A minha ult, ela é boa, mas ela, não sei, Dependendo do que estiver rolando, eu não uso não, Vamos para perto, senhor lanterna, vai morrer senhor lanterna, Desliga as luzes da tumba, essa aqui é a ultima, Upei o nível ainda, God, beleza, depois eu coloco skill, que aqui é meio correria, vamos time, Nós criamos uma guilda no Lost Ark Online, se quiser vir jogar com a gente o jogo é gratuito, só precisa da VPN, a guilda se chama Peitos, como você pode ver, Estamos jogando em live, estou fazendo uns videozinhos para o canal, Dungeon God demais, tem quatro classes e cada classe se especializa em outras três, em subclasses né, Acendemos mais uma lâmpada e agora nós temos três portões, o cara deixou a lanterna para trás né, gênio, gênio, Então agora eu sou senhor lanterna, pode deixar que eu vou cuidar de você certinho, Só bem rápido, não precisa ficar enrolando não, Porque os bichos spawnam tipo, never ending, tá ligado, Ó, o senhor lanterna dá esse pulso aqui, Nossa, acabou, deu uma agarradinha, vem time, não precisa ficar enrolando não, Vem, eles ficam matando ali velho, sendo que os mobs respawnam tipo o infinito, tá ligado, Olha lá, o três e o quatro, vem time, vem time, Eles não vem velho, vem Rússian, boa, Tô de bola, deixa eu dar um pulso aqui da lanterna, Pra segurar a galera, Pulso da lanterna God, Pulso da lanterna God, Pulso da lanterna God, Onde nós vamos, o que tem que fazer? Obter artefatos, Chains of War, Qual que é o artefato Chains of War? Não faço ideia, mas é por aqui, Artefatos Chains of War Tem que procurar ainda, São muitas portas e cada porta é um negócio diferente velho, Ah tá, esse é o artefato, Pera aí, Que agonia velho, que o tanque não usa pote, Ele não se cura não, olha só, Beleza, 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 Parece bom, Drop minha lanterna, Ok, Follow the path of light, Siga o caminho da luz, Tenso, 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 Meu amigo, O cara aqui com meio life velho, Ele não usa pote velho, Que agonia cara, Que agonia, Esses russos tem probleminha velho, Na moral, Na moral, Vamos que vamos, Vamos que vamos, Vamos que vamos que é tenso, Vamos que vamos que é tenso, Tumba do rei Lutheran, Esse jogo é muito bonito e muito bem feito velho, Tem um Mococid por aqui, Não sei exatamente onde, Bastei, Lembra que eu tava olhando? Eu só comecei exatamente onde, E os caras vão, Sete segundos, Aaaaah, Aqui, 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 Peguei, 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 um segundo, Não, Pegou, 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 Deu pra pegar, Deu pra pegar, Deu certo lidar, Fico feliz velho, Que bom, tamo junto meu brother, Tamo aí pra isso velho, Pra aproveitar os joguinhos juntos, Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, O tanque ele tá regenerando life velho, Não, não usou pote até agora, Se você é tanque velho, Aqui, eu tenho 38 potes, Pelo amor de deus, Opa, Puxa pote, Ok, tô batendo nas costas dele, Então vamos direto pra Beyblade, Estamos acertando aqui, Back ataca, Ataque nas costas, É forte, É gostoso, Cara, Será que eu unto agora? Dá pra untar agora, Hum, Xablau, Ok, De Beyblade, Ah, Batemos dois, Batemos dois, Batemos dois, Caiu um, Caiu um, Esse R aqui, ele aumenta em 20% o dano que a galera toma, Hum, Tomou uma estocada, Acumulando, 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 E, PRAW, Consegui um 200 aí, Caralhada, Come-lhe, Deixa eu demofar de novo, Ah, tentei sair, não deu, Beybladezinha, Nas costas, Show de bola, Que é bom que eu posso bater de longe, Vamos stunar, Stunamos, caiu, caiu, é agora, Agora é hora de ganhar, Boss down, Boa time, vamos, Cara, todas as minhas skills, eles causam, Causam um monte, De dano para a postura do boss, O boss tem uma barra roxa em cima, Embaixo do life dele, Que ele fica imune, A qualquer efeito de hit, Por exemplo, stun, Knockback, É, Qualquer efeito de hit, Tá, E quando você baixa essa barra roxa, Aí ele toma por uns 5 segundos, 6 segundos, Todos os efeitos de hit que você quiser, E aí, ai, 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 Tá pegando fogo bicho, Pegando fogo bicho, Quebra, Quebra, Puta merda, Cara, esse boss é muito insano, Que que é isso, velho, Sai do fogo, Corre, corre, Vou usar meu skill aqui, Pra correr, Minha classe é muito lerda, Então eu to, Tentando usar as habilidades de mobilidade, Pra ver se, Se dá um pouquinho de, Um pouquinho de grau aí na, Na parada, Eu tenho minha ult, Vou guardar pro boss, Cara, O cara tá tespindo um pouco ali, Passando, Vai, 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 Pulando, God, Vamos, Minha classe é muito lerda, velho, Jesus, vai 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 ok ok vamos dar uma biglade nele iiii tomely caido deixa eu já poupar um potinho aqui um potinho importante umas pequenas chamas ali, os minions atropelei, guarda, guarda, corre, 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 corre esse boss é espetacular olha essa dungeon sério vou mandar um biglade aqui para ir limpando o caminho enquanto a galera só ruxa corre fica brigando ai não, fica brigando ai não, fica brigando ai não, só vem foda isso, o cara quer ficar brigando, fica brigando então sempre tem né sempre tem um terraplanista sempre tem um terraplanista sempre tem um terraplanista ok Vamos time, já estamos no elevador, cadê o resto? Ficou brigando lá atrás, né? Corre! Show, showzinho, showzinho. Nossa, agora eu tenho que concentrar muito, velho, que essa, seu brinco vai ser insana, vai ser extensa. Olha, velho, o boss vai... Fica putaço, fica putaço! Puxa, o fogo e tudo. Puta merda, pelo menos minha Beyblade já está no nível máximo, eu vou poder ultar, vou ultar nessa primeira fase mesmo, se pá, dá até pra acumular de novo. Vou só acumular os vinte por cento de dano aqui ó. Utei. Boom, 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 só martelada. Ignorância, 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 ignorância. Full ignorância. Baby Blade. Vamos acumular o Perfect Swing. Tome. Hummm, acabei perdendo meu Baby Blade porque eu comei o knockback. Tome, 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 tome. Caiu! Vem aqui na alavanca. Gira a alavanca, gira a alavanca. Volta, 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 volta. Vai, 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 vai. Vai, chama a cerca. Corre, corre. No corre, corre da cidade grande. Ah, tem uma água correndo aqui. Correndo. Já vou usar meu R aqui pra debuffar ó. Ele que debuffa, aumenta o dano que o boss toma em vinte por cento. Boom, 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 debuffei. Fiquei aquele X na cabeça ali ó. Gostosinho. E já vamos pro Baby Blade já. Vamos lá, um Perfect Swing. Dois mil. Vamos ocupar de novo Blood. Caramba, velho. Tava completamente fora das paradinhas. Ai, 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 ai. Tomando mal usada, eu to só deitado. Eu to jogando igual o Jiu-Jitsu. Eu luto deitado. Passamos o tornário de fogo. Caiu, caiu, caiu. Corre. Gira, 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 boa. Boa tiazinha, vamo lá. Vamo lá. Tô em 75% da minha ult de novo. Acho que dá pra ultrar no próximo estágio, hein. Continuar martelando o bicho, vamo o louco. Tem mais 7 barras de vida, velho. Como aguenta dano esse boss? Vamos de Beyblade logo no começo. O dano não é muito, mas acerta bastante. Ué. O que? O que eu não tô mandando aqui? Ai. Filho da mãe. O cara ultou aqui na emoção, hein. Esse aí ultou emocionado. Tinha nada pra fazer ali. Uh, tomei. Tomei, tomei, tomei. O de Beyblade de novo. O lugar safe. Cara, eu tava completamente safe ali. Não acredito, velho. Na moral. Ó. Tô mudando swing. Xablau. Tem. Tento tempo que ficar com R. Ih, gastei meu codão. E vai cuspir de novo em todo mundo, fogo. Ai, 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 burn, 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 burn. Só no spot, só no spot aqui da emoção. BB Blade está caindo, debuffamos, vamos de swing, perfect swing. Hum, dano cabuloso, opa. Vai morrer, vai morrer, Tom Lee. Maior, Tom Lee, já vim na alavanca já. Vamo time, vamo time, vamo time, vamo time, vamo time. Tem mais uma fase ainda? Não, deu, deu. Fica merda. Bom jogo. Bom jogo. Lutinha intensa, velho. Porradaria. Sopros de dragão. Glutinha gostosa, velho. Amigo. Melhor que está tendo. Cara. Ok. Vou usar uma coção pequena, só para encher meu life. Acho que vem o rei Lutera agora e fala com a gente. Só que ele fala em russo e eu não falo russo, não entendo russo. Eu vou só esquipar isso aqui, porque eu quero meu Lut. Olha esse bauzinho que gostoso. Esse bauzinho de Lut. Vamos ver... Uh! Itens épicos, itens épicos. Cheiro, cheiro, cheiro. Oh! Um neck bacana. Olha só. Consegui um hammer também, bacana. Bom Vocês que estão vendo pelo Youtube Espero que tenham se divertido Lost Ark Online é fantástico Todas as informações que você precisa Para jogar conosco estão na descrição Deixe seu like, compartilhe Comente o que vocês acharam dessas lutas épicas Um grande beijo do Ogro E até a próxima E até a próxima